Os Pés Descalços Os Pés Descalços Cinco minutos depois Cinco minutos nada mais Para ficar outra vez em ti Cinco minutos depois Cinco minutos nada mais A tarde chega lentamente Cheiro de flores espalhando pelo ar A sensação de estar distante E um mundo cheio de problemas Vivendo uma história de amor A solidão que se desmancha sobre a areia Deixando livre o caminho para nós dois Sintonizando as batidas do teu coração no meu Sem deixar nada para depois Cinco minutos de amor Cinco minutos nada mais Para ficar outra vez em ti Cinco minutos de amor Cinco minutos nada mais Para ficar outra vez em ti Cinco minutos de amor Cinco minutos nada mais Cinco minutos de amor Cinco minutos de amor